Meus queridos amigos, há quanto tempo, hein? Faz acho que uma semana ou mais que eu não posto vídeos aqui no canal. É, bastante serviço pessoal, muita correria, graças a Deus, né? Serviços não param de chegar e muitas vezes a gente se sente aí impossibilitado de fazer vídeos, né? Não dá tempo, tá? Mas eu tô gravando esse vídeo aqui por quê? É o mês passado agora, né? Março, dia 14 de março eu completei aí mais um ano de vida, né? E graças a Deus, Deus tem me abençoado bastante, tem me dado saúde e principalmente uma família abençoada, que é a estrutura de qualquer homem, né pessoal? Atrás de um homem sempre tem uma grande mulher, né? É o que diz o Estado aí, é verdade. Então pessoal, é o seguinte, devido ao meu aniversário pessoal, a minha esposa fez uma surpresa pra mim. Infelizmente, tá aqui ó, infelizmente a surpresa não foi do jeito que ela quis, né? Mas, o que vale a intenção, né pessoal? O presente chegou, é uma ferramenta que eu precisava aqui, que faz falta aqui na minha oficina, né? E ela fez o pedido bem antes, era pra ter chegado inclusive antes do aniversário, que foi dia 14 de março, né? Mas acabou chegando hoje pessoal, certo? O carteiro acabou de entregar aqui ó. Eu vou abrir pra compartilhar com vocês. É uma ferramenta que eu tava precisando de mais. E eu fui enrolando, 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 depois eu compro, depois eu compro, né? E a minha esposa fez essa surpresa pra mim. Vou abrir aqui pra gente ver. Será que algum de vocês adivinha o que é isso aqui pessoal? Deixem nos comentários aí. Bom, vamos abrir então pra gente ver. Bem embrulhadinho, hein? Bem embrulhadinho, hein? Maravilha! Tchan 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 tchan! O que será isso gente? Olha só! Alguém consegue ter uma noção do que é isso? É uma ferramenta que os relojueiros usam, tá? É uma dica aí ó. Vamos lá, retirando. Dá a embalagem. Isso tá parecendo um liquidificador? Ou melhor, acho que é um lampião, né pessoal? Pra mim fazer meus acampamentos à noite aí. Bom gente, por falar em acampamento, eu sou uma pessoa que gosta muito de estar na beira do rio, pescando, acampando, né? E eu resolvi de agora pra frente registrar tudo que eu faço em vídeos. Você pode acompanhar aqui, pessoal. Tá? Esse é o meu canal agora, meu canal secundário. Esse é o meu mesmo, tá? Mostra minhas aventuras nos finais de semana, nos feriados, né? Às vezes eu vou sozinho, às vezes a família vai comigo. Certo, pessoal? Aí você já aproveita e se inscreve também. E esse é o meu canal, tá? É Luiz Ferraresi Camping. Eu não sei se o nome vai continuar esse. Eu vou mudar depois pra Luiz Ferraresi Aventura. Luiz Ferraresi Pescaria. Não sei, né? Por enquanto é esse o nome que eu deixei, tá? Então você aproveita e me segue aí. E segue aqui também, né? A minha irmã, a Marta Ferraresi, no canal dela. A Marta Ferraresi, tá bom, pessoal? É mais ou menos o mesmo estilo, né? De vídeo, tá bom? A Marta tem um segmento dela. Então eu resolvi abrir o meu canal também. Tá aí, ó. Depois você se inscreve lá. Compartilha, hein? São umas aventuras, ó. Bem da hora. Vamos voltar aqui agora pro nosso... Lampião. Bom, pessoal. Vou colocar uma extensão aqui, que eu estou longe da tomada. Eu estou aqui na mesa da minha cozinha. E vou ligar isso aqui agora. Primeiro eu vou ter que pegar o adaptador também. Já volto já. Maravilha. Vamos ver como é que liga agora essa ferramenta. É, do lado tem uma chave. Não, isso aqui é pra pendurar ele, né, pessoal? Deixa eu ver onde que liga o trem aqui. Bom, pessoal. Vou dar uma lida aqui no manual de extensão. Eu volto já. Bom, gente. Eu precisei mudar de local aqui. Coloquei em outra mesa. Porque... Uma coisa que eu não esperava, né? Veio a voltagem de 220. E na 110 não funcionava. Até eu achei que estava com defeito, com problema, né? Aí eu dei uma pesquisada aqui no... No site que eu comprei. Que a minha esposa comprou. É 220 o aparelho. Mas tá bom, né? Eu vou ter que instalar ali, depois, na minha bancada, uma tomada 220. Vai funcionar esse liquidificador aqui, certo? Pra gente bater uma vitamina. Tá bom. Vamos instalar aqui, então. Essas aqui são as hélices do liquidificador. Tá, gente? É uma vitamina, assim... Como é que eu digo? É da China, né? Certo? Os chineses fazem vitamina com esse tipo de liquidificador aqui, ó. Fica vitamina da hora, hein? Abacate, banana, maçã, morango e... Assim por diante. Vitamina de quiabo. O Léo adora, né, Léo? Ixi, meu, não gosta. Vitamina de quiabo, vitamina de giló. Bom, pessoal. Seguinte. Agora eu vou colocar essas borboletinhas aqui. Que a gente aperta. Certo? Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Aqui a gente coloca nos locais que tem uns buraquinhos. A gente coloca essa borboleta aqui. Um parafuso pra prender essas pás aqui, né? Pessoal, meu telefone está tocando. Volto já. Aí, pessoal. Ó quem tá na ligação de vídeo comigo. É meu irmão Eliseu. Manda um abraço pro pessoal, Eliseu. Abraço, galera. É, pessoal. Quem conhece meu canal, se inscreve lá, hein? Como é que é o nome do canal mesmo, Eliseu? Mundo da Relojoaria. Mundo da Relojoaria. É isso aí, pessoal. É o canal Mundo da Relojoaria. Quem não conhece, Eliseu. Ó, vou deixar do lado aqui, ó. Do lado tá... Um print do canal dele. Tá? Tá aí, ó. Sai. Pera aí, Eliseu. É, agora sim, agora sim. Então, pessoal. Tá o Eliseu aí, ó. Que eu liguei pra ele, né? Eu vi que o aparelho não funcionou. Tá fazendo sombra, Eliseu. Aí. Eu vi que o meu aparelho não funcionou. Aí eu fiz uma ligação pro Eliseu. O Eliseu não atendeu. Aí onde eu pesquisei aqui no YouTube, eu vi que... Ou melhor, pesquisei no site de compra. Lá eu vi que o aparelho que a Adriana comprou é 220. Aí o Eliseu retornou a ligação. Então, eu tô aproveitando e mostrando ele pra vocês, ó. Beleza? Vai ser aí, né, Eliseu? Como é que tá de serviço aí? Tá bem, graças a Deus. Beleza? Bom, né? É isso aí. Obrigado por dois meses, três meses. Graças a Deus. Como é que é? Fala de novo. Tô pegando o serviço que chegou hoje e tá saindo só daqui dois meses. Dois, três meses. Ah, então tá igual a eu também. É serviço. Serviço à vontade mesmo, né? Graças a Deus. Então, Eliseu. Graças a Deus. Eu vi que você comprou um cicloteste o dia que eu fui na tua casa, né? Aí, então. Aí, chegou aqui em casa. Eu não tava nem sabendo, na verdade, né? A Adriana fez uma surpresa pra mim. E comprou esse cicloteste de presente de aniversário. Que eu fiz no aniversário mês passado, né? Não chegou na data certa, mas tá valendo, né? É isso aí. Então tá ali, né? Aparelhinho da hora, ó. Agora eu vou começar a usar o bichinho. É isso aí. É isso aí. Então tá bom, Eliseu. É bom que facilita o serviço. Oi? É bom que facilita o serviço. Ah, facilita bastante. Porque eu tenho dica, eu tenho que usar aqui relógio em... Tinha que ter quatro, cinco braços. De tanto relógio que eu tenho que usar pra fazer teste. Beleza? Então tá bom, Eliseu. Então eu vou desligar pra eu continuar o vídeo aqui. Ó, mais uma vez, pessoal. Quem não conhece o canal do Eliseu... Quem não conhece o canal do Eliseu é o canal Mundo da Relogiaria, hein? Tá? Aproveita e se inscreve lá também. É um ótimo serviço que ele faz. Acompanha os vídeos dele. É que é um vídeo caprichado mesmo, hein? Me deixou eu, na verdade, me deixou no chinelo, né? Debaixo do... Ah, tá amarelo. Serviço caprichado. Beleza, então, Eliseu. Tchau, tchau. Tá bom. Tchau, tchau. Tá com Deus. Amém. Então tá aí, gente. Depois dessa ligação, né? Que vocês viram, Eliseu, meu irmão aí, ó. Aproveito mais uma vez pra dizer pra vocês, hein? Segue o canal aí. É o canal Mundo da Relogiaria. E liga aqui no botãozinho, pessoal. Olha só que chique. O correto disso aqui é colocar na parede, né? Que ele ficar na posição vertical. Vou colocar alguns relógios aqui pra gente ver. Isso aqui, pessoal, ele se amolda no tamanho da pulseira, tá? A gente coloca os relógios aqui, dessa forma. Eu já tenho um colocado. Outro aqui. Outro a gente coloca aqui. São todos os relógios do Oriente, pessoal. Todo relógio que eu já consertei de clientes. Deixa eu colocar um pouquinho pra cá. Pra não ter perigo de cair, né? Que eu não prendi os relógios direito. Só pra gente fazer uma demonstração aqui. Tá aí, ó. E assim os relógios que estão girando. Deixa eu prender direito que o relógio que tá escorregando aqui. Isso aqui também. Bom, pessoal. Já tá aí, ó. Já apertei os relógios direitinho. E assim que funciona, né? Isso aqui é pra relógio automático, tá, gente? E indico também pra relógio, assim, a corda, né? Corda manual, no caso. Porque assim a gente consegue testar o relógio em todas as posições, né? Porque dependendo do relógio, a gente testa ele parado na mesa. Convido pra cima, por exemplo, o valor de atrasar ou adiantar. Virado pra baixo também pode dar alguma diferença. Então, nessa posição aqui, o mesmo relógio a corda também é válido. Aqui nessa ferramenta, pessoal, ajuda no caso do relógio automático. Que além de mostrar pra gente que ele vai funcionar em todas as posições. Também vai carregando o automático, né? Com o giro dessa ferramenta, ó. Então, o correto seria o quê? A gente colocar isso aqui nessa posição, por exemplo, na parede, né? Ele vai funcionar dessa forma aqui, ó. Assim, ó. Tá meio desagreitado pra me segurar aqui. Aí, pessoal, eu pedi pro Léo segurar o celular pra mim. Então, ele funciona assim. A gente coloca ele na parede, né? Prende aqui um parafuso. Tem um local aqui que a gente... Pode colocar o parafuso? Tá filmando aqui, Léo? Aí, pessoal, aqui coloca o parafuso. No caso, na parede, né? A gente pendura ele. E, ó, se a gente pendurar só na hora de parede mesmo. É o normal. Só que a gente tira esse relógio que escapou. Aqui, ó. A gente coloca ele na parede, né, pessoal? Dessa forma aqui, ó. Aí, ó. Vem de frente aqui, Léo. Agora, pessoal, que chique. Então, esse foi o presentinho pro Léo aí. Que aniversário da minha esposa. Pera aí, que enroscou aqui. Pera aí. Pera aí. Ainda bem que ele vira ao contrário também, né? Pronto, pronto. Agora sim. E aí, eu andei fazendo umas cacas aqui. Agora sim. Pode soltar o pause? Oi, Kikinho. Tá, vou filmar a passarinha, Léo. Tudo bem? Aí, Léo. Filma de cá. Filma de cá. De frente. Então tá aí, pessoal. Então, esse foi o presentinho pro Léo aí da minha esposa, né? De aniversário. Que eu estava querendo comprar fazia tempo e tava enrolando. Então, é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Estamos aí, né? Se quiser mandar serviço pra gente, tá aí embaixo o meu contato de e-mail que eu vou deixar pra vocês. É só entrar em contato aí pelo e-mail. Tá bom? Como eu disse, pessoal, eu não gosto de deixar meu WhatsApp. Porque é muita gente que entra em contato de uma vez só. E a gente acaba ficando meio perdido. É muita mensagem que vai chegando, né? Fora as mensagens que eu já tenho, já de clientes, que eu já estou, que já está adicionado no WhatsApp, né? Então, eu vou, dessa forma, controlando a situação. Beleza, pessoal? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.